Eu não sou chefe, crummel de maçã, rameixa e maracujá. Jesus, eu fiz alguma coisa. Esse prato é super fácil de fazer. Três maçãs, aí você põe numa travessa, assim de qualquer jeito. Corta, mexa também. Aí você distribui. Agora a gente vai fazer o crumble, que nada mais é do que... Eu, palmeirinha, né? Então, aí você mistura a farinha, o açúcar e a manteiga. Tem que ficar nessa textura, parece tipo um couscous marroquino. Claro, copo da chefe, ou não, não chefe, sempre cheio. Um segredo, antes de pôr o crumble, colocar um pouquinho de açúcar, assim, por cima. E levar ao forno por mais ou menos uma meia hora, quarenta minutos. Essa crosta aqui vai ficar bem crocante e dourada. Vai ficar bem crocante e dourada. Bom, queimei o negócio, coloquei pra grelhar, ao invés de colocar no forno. Vou tirar essa crosta. Agora eu vou fazer outro crumble. O cheiro tá ótimo, tá bom? Tá ótimo. É super normal sair esse caldo aqui da fruta. Voilá! Ficou bom? Hum, ficou ótimo! Nem parece que eu queimei a primeira vez. Não sou chefe. Até a próxima. Beijo! Tchau, 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 tchau. Sí! Tchau! Tchau, tchau!